Você está no canal Belezas do Sertão Apresentado por Pelo amigão Francisco Antônio Olá meus amigos, chegando com mais um vídeo para o meu canal Então, caminhando aqui Olha, eu estou pedalando, né? Viu essa fazenda aqui de gado aqui Do empresário Pedro Paraibano Então eu estou mostrando aqui para vocês, né? Um pouco Aqui é uma parte do gado do homem, né? Então ele anda meio sem pouca saúde Até peço ao Senhor Jesus pela recuperação dele Ele é um grande empresário aqui na nossa cidade Já foi prefeito por quatro anos E vive na luta pela saúde, né? Então eu gosto muito de gado Então resolvi mostrar para vocês Por isso que eu sei que alguns de vocês gostam também Estou meio afastado Chegar para perto o gado vai O gado tem costume comigo, né? Olha que é bacana aqui, olha Olha que está Está verão Está tudo seco, né? Mas hoje o céu vai ser nublado Bonito Esperança de Chuva, né? Se Deus quiser Pois é, pessoal Então Era só isso, né? Que eu tinha para mostrar Para vocês Estão ficando por aqui E do outro lado aqui, né? Do meu lado a fazenda Desse lado aqui o cemitério, né pessoal? Aqui onde muitos pedrabrancantes já estacionaram Finalizaram aqui Estão descansando em paz aqui Inclusive meu pai Minha tia Alguns amigos, né? É isso mesmo Então Estão ficando por aqui Até o próximo Se Deus nos permitir Estou voltando ali Para pegar a minha Cicletazinha Para continuar a viagem Para casa Então você que Já é do meu canal O meu abraço Você que está Vendo esse vídeo Pela primeira vez Pelo beleza do sertão O meu abração também E peço que você faça parte, né? Faça parte desse movimento Simples, né? Que é movimentado Por mim Mas quem faz o meu canal É o povo, né? Porque se não fosse o povo O canal não existia É verdade Então para mim É uma grande alegria Quando Quando chega mais um inscrito, né? Que eu abro e vejo mais um inscrito Para mim é uma felicidade muito grande Agradeço A quem inscreveu mesmo Sem o conhecer E agradeço a Deus também, né? Estão chegando por aqui Para pegar a bicicleta Estava descansando um pouco aqui Aqui a bikezinha aqui, pessoal Simplesinha Eu não sou um ciclista Profissional Sou um ciclista amador Contei um cachorro aqui também Na calçada aqui Desanimado Pois é Então Finalizando aqui Você que não é inscrito ainda Primeiramente Deixe o seu like, né? Se inscreva Ative o sininho das notificações E Comente, gente O comentário Ah, como eu gosto do comentário Gosto demais do comentário Uns comentam uma coisa boa Outros comentam outra coisa boa E a gente vai respondendo E assim É bom demais, né? E assim a gente vai Vivendo Aumentando a felicidade E compartilhe, gente Compartilhe esse Esse vídeo Para mais pessoas Para que mais pessoas conheçam O trabalho do Canal Beleza Do Sertão Então ficando por aqui Tchau E até o próximo vídeo Se o Senhor Jesus Nos permitir Tchau Tchau Tchau